Sim, vem. Canta, meu irmão, vai ter um pertinho. Ah, sim, vai. Todos lembram de cativar? Tem que ser a roda, certo? Tem que ser a roda, certo? Tem que ser a roda, né? Tem que ser a roda. E quando ser a roda? Vamos engolir as boinhas, por favor. Só chamar tomada. Tem que ser a roda, quarta-feira também. Vai cantar. Professora Tatiana, faz a... Ô, professora, quero ouvir a turma cantando. Tá certo.